O objetivo é adequar a realidade econômica cearense ao Plano Brasil Maior. São medidas que deverão oferecer proteção à indústria e ao comércio do país, incentivando investimentos do mercado internacional no Brasil. É a estratégia do governo federal para fugir da crise financeira que assusta o mundo atualmente. O setor privado brasileiro, os empreendedores do nosso país, desde o menor porte de empresas, que é o microempreendedor individual, até as maiores empresas brasileiras possam participar de todas essas oportunidades que a economia global nos reserva. Então, nesse sentido, potencializar de uma forma sinérgica, setor primário, setor secundário e setor terciário da economia brasileira são nossa prioridade. O Plano Brasil Maior vai diminuir a carga tributária para o incentivo da produção e consumo, além de qualificação da mão de obra. Nos últimos anos, historicamente nos últimos 10 anos, a gente sabe que a gente ainda tem um esforço muito grande para fazer, para fazer com que a nossa renda per capita, ela pelo menos se iguale à nacional, mas o importante é que nós estamos no rumo correto. E dentro desse contexto, a gente precisa crescer mais, crescer mais rápido, e aí esse encontro vai exatamente no intuito de consolidar esse rumo que nós já estamos caminhando, que é o rumo do crescimento acima da média nacional. E aí Obrigado.